Sejam muito bem-vindos a Espaço de Laser aqui, dentro do Shopping Vila Mariana. E essa é a lojinha. Que cheiro gostoso e quanto produto bacana, hein Anderson? Olá, Kátia. Conta um pouco pra gente. Tudo feito com muito carinho pra você. Você pode ligar agora no 0800 919 2000. Eu tenho um presente pra você que tá assistindo aqui a Gazeta. Você vai ligar, falar que assistiu aqui e você vai ganhar, é isso mesmo, uma depilação a laser de axila. E tem um detalhe, aqui nós garantimos que na terceira sessão você fica completamente sem pelo. E detalhe, sem dor, é isso mesmo. Totalmente em dolor ou o dinheiro de volta pra você garantido. Porque vocês têm aqui o melhor equipamento do mercado. O melhor equipamento, o melhor atendimento e eu te garanto, o menor preço da categoria. Olha, e essa promoção que você ganha uma sessão na axila é promoção de inauguração. Exatamente, pode ligar 0800 919 2000. E olha, eles estão dentro do Shopping Vila Mariana, na Rua Pelotas, número 83. Liga agora!